A concessionária Rodovias do Triângulo deu início ao gerenciamento da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio na última sexta-feira, dia 24. O contrato prevê a duplicação de pouco mais de 36 quilômetros e a construção de faixas adicionais e 40 quilômetros de acostamento além da prestação de serviço hospitalar. Estão previstas duas praças de pedágio, uma no quilômetro 521 em patrocínio a outra já no quilômetro 600 próximo à Uberlândia. O valor do pedágio já foi fixado em R$ 11,48. De acordo com a concessionária, para este ano estão previstos trabalhos de manutenção e correções do pavimento e a drenagem da via, além da revitalização, da sinalização e da ampliação da segurança de toda a extensão da malha concedida. 16 municípios serão beneficiados. O investimento é de cerca de R$ 3,2 bilhões em infraestrutura e de cerca de R$ 2,6 bilhões em serviços operacionais para os usuários da via. Além desse trecho, a concessão prevê o gerenciamento de mais oito rodovias do Triângulo Mineiro. E aí E aí Obrigado.